Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero dar o significado de sonhar com flores. Você sabia que sonhar com flores é uma forte profecia para a sua vida de que novas coisas ocorrerão na tua vida? Significa que vai vir tempos maravilhosos e benéficos para você? Deus, Ele fala conosco de várias formas. Porém, uma das formas de Deus falar conosco é através dos sonhos. Deus, Ele fala através dos sonhos com mulheres, homens, anciãos, jovens. Deus, através do sonho, Ele nos alerta de que algo ruim poderá acontecer. Mas também, através dos sonhos, Deus, Ele nos mostra que algo novo, algo bom, que vai acontecer mudanças na nossa vida. E sonhar com flores, esse é o sonho que Deus mostra, que haverá coisas novas na sua vida. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1ª Reis, capítulo 6, verso 18. 1ª Reis, capítulo 6, verso 18. O que diz assim? E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Quando o Salomão estava fazendo o grande templo de Salomão, o templo de Deus, para Deus, que a presença de Deus estaria naquele templo, Você sabia que havia muitas flores em alguns repartimentos daquele templo? Aquelas flores já estavam significando que novos tempos aconteceriam em Israel, que a presença de Deus estaria ali. Então sonhar com flores Significa nova época de bonança, de sucesso, de conquista, de prosperidade. Significa também que se você está em um relacionamento e esse relacionamento está ruim, significa que haverá novo tempo, novo ciclo, nova época de bênção, de paz, alegria, tranquilidade e crescimento. Agora, se você sonhou com flores e não está em nenhum relacionamento, aí significa que em breve um novo relacionamento muito abençoado vai se iniciar na tua vida. Talvez você pergunte, mas pastor, e sonhar sentindo cheiro de rosa muito forte, aí o detalhe já muda. Aí sonhar com cheiro de rosas muito forte, um cheiro fora do normal que dá uma impressão de negatividade, aí já não é bom. É um sonho negativo de que alguém pode estar fazendo algum trabalho para destruir a tua família ou teu relacionamento. Talvez você fala, mas pastor, e sonhar com flores murcha, esse sonho significa que é um alerta para você tomar cuidado, porque senão você vai perder algumas oportunidades e o tempo vai passar ou o tempo já está passando e você ou vai perder ou está perdendo uma grande oportunidade na tua vida. Você pode estar perdendo uma oportunidade de solucionar um problema, de tomar uma decisão ou que você está deixando passar uma oportunidade que está nas tuas mãos de conquistar algo. Então, se você sonhar com flores murcha, fique alerta ou fique alerto para não perder uma oportunidade ou que vai chegar ou que já está nas tuas mãos. Agora, e você sonhar com flores bonitas, flores lindas, flores vistosas, muitas flores. Note que na vida real, quando começa a chegar aquele tempo de flores, das flores nascerem, crescerem, aparecer em todos os lugares, significa um novo tempo. Pode ser que você não veja a hora de mudanças na tua vida. Pode ser que você esteja passando por um momento tão ruim, tão difícil, que você está orando, que você está clamando, que você está fazendo campanha, que você pede orações, que você está buscando a Deus. Aí, Deus, ele manda esse sonho para você com flores, muitas flores. É Deus dizendo para você a tua hora, um novo amanhecer, um novo ciclo, um novo tempo de bonança, de bênção, de paz, alegria e felicidade já está chegando na tua vida. Basta você continuar acreditando, lutando, se esforçando, batalhando, tendo fé que você vai conseguir. Ninguém vive em um problema a vida toda, até mesmo no mundo todo, tem quatro estações, inverno, verão, primavera e outono. Inverno, verão, primavera e outono. Essas quatro estações elas estão sempre em constante movimento e sempre quando passa uma estação acontecem coisas novas e sonhar com flores significa uma nova estação está chegando na tua vida com novidades. Note também que quando talvez você fala mas e sonhar com uma árvore cheia daquelas flores a árvore está toda cheia de flores note que na vida real quando uma árvore ela já começa a dar aquelas flores árvores frutíferas ou árvores não frutíferas é sinalizando que já vem frutos e que os frutos irão chegar irão crescer amadurecer estarão propício para ser consumidos então sonhar com árvores com flores significa não se preocupe porque em breve você vai ver o resultado de todo o seu esforço também sonhar com flores em árvores significa não se preocupe porque os frutos já estão chegando oportunidades portas abertas significa sucesso na tua vida profissional financeira talvez você sonhou com flores ou com flores em árvores e você acabou de fazer uma faculdade ou acabou de fazer um curso ou acabou de investir em algo ou que você está prestes a prestar um concurso público ou já prestou e está ansioso pela resposta aí você sonhou com flores em árvores significa que os frutos já estão vindo a tua recompensa já está chegando oportunidades chegarão portas irão se abrir para você e você vai prosperar é impressionante sonhar com flores representam novo tempo nova época novo ciclo e mudanças positivas na tua vida se você sonhar com sonhar com flores bonitas flores belas e coloridas esse sonho é muito bom muitas coisas acontecerão na tua vida e coisas boas e coisas novas basta basta somente você acreditar lutar se esforçar tenha fé você vai vencer e o que Deus está preparando para você são coisas grandes maravilhosas e muito bonitas se inscreva nesse canal comente nesse canal compartilhe esse vídeo com seus amigos com seus familiares e nas redes sociais e não se esqueça de dar um joinha dê um like aí porque você dando um joinha um like esse vídeo vai chegar até outras dezenas centenas milhares até milhões de pessoas se inscreva nesse canal e Deus abençoe